Eles cruzam os céus do estado inteiro. Os fios de cobre ou alumínio são responsáveis por conduzir a energia elétrica até os consumidores. Mas pessoas de caráter frágil enxergam nesse material dinheiro. O material utilizado, tanto cobre quanto alumínio, são revendidos a um valor razoável, tanto por receptatores quanto para empresas idôneas que estão comprando material sem saber que é furto da concessionária. Então, pela facilidade de acesso que a gente tem à rede espalhada em todo o estado de Goiás, apesar de todo o critério de segurança que é necessário ter para fazer qualquer acesso à rede, os criminosos já têm expertise para fazer o acesso, desenergizar a rede, roubar o cabeamento e depois derreter e revender em qualquer unidade que seja. Além de vender o cobre e o alumínio derretidos para sucatas e ferros velhos, alguns criminosos também vendem os fios intactos para terceiros. Os receptadores fazem redes clandestinas para furtar energia. O popular gato. Em 2023, a gente fechou o ano com cerca de 628 gigawatt-hora de energia furtada. Ou seja, aquilo que é o suficiente para abastecer o município de Goiânia por dois meses inteiros. Em 2024, a gente avançou muito no combate a essa prática. Já temos mais de 250 operações com mais de 140 pessoas presas. Então, furto de energia é crime, furto do material é crime e é responsabilidade de todas as pessoas. Sabe que foi feito um furto? Sabe quem é? Está fazendo um gato? Teu vizinho fez um gato? Quer denunciar? Tem o canal distribuidor que é o 0800-062-0196. Entre em contato com a gente porque o furto leva a prejuízos. Tanto na qualidade de fornecimento, vai impactar a sua vida, vai impactar a vida do vizinho e vai impactar a população como um todo. De acordo com a Equatorial, apenas em 2024 foram furtadas duas toneladas de cabo de energia em Goiás. Isso sem falar dos fios de telefonia. Aí o número é muito maior. Quando os fios da rede elétrica são arrancados, a concessionária tem custos para fazer a reposição. E o serviço leva tempo. A população é sempre a maior prejudicada. O pet shop da doutora Isadora, na Vila Rosa, em Goiânia, ficou 24 horas sem funcionar depois que um ladrão furtou os fios de energia no dia 27 de agosto. Além das lâmpadas, o estabelecimento depende de energia para conservar vacinas e realizar serviços. Como banho e tosa. No dia, eu deixei de atender na média de seis clientes. Eu dispensei quatro. Só enquanto eu estava aqui na porta tentando resolver, com o pessoal do dono da sala aqui, para ver o que a gente ia fazer. Com o pessoal da Equatorial, tive um custo de mais uns R$ 1.200 com monitoramento. E tive mais uns R$ 400 de custo com a caixinha. Que é para o meu soldador vir e reforçar mais, para ver se não acontecia de novo isso. Segundo Isadora, foi a quarta vez que o mesmo homem furtou fios no local. E pasmem, menos de uma semana depois, ele tentou de novo. Mas felizmente não conseguiu. Quatro dias depois que a gente colocou, porque tinha só as correntes com os cadeados, que a gente soldou as correntes, com o cadeado bom, um cadeado forte, ele veio e ainda arrombou um dos cadeados para tentar furtar de novo. Quem subtrai cabos e fios de energia está cometendo o crime de furto, com pena de um a quatro anos de prisão. Além disso, está correndo sério risco de morte, já que manipular a rede elétrica sem a técnica e os equipamentos de proteção adequados pode acarretar em descarga elétrica. Para tentar combater o crime, tanto na zona rural quanto urbana, a Equatorial diz que está investindo em campanhas de conscientização e reforçando a parceria com a polícia militar para prender os suspeitos. Evitar o furto vai depender muito da conscientização da população, em saber que essa ação, além de criminosa, gera transtorno não só para aquela população local, mas para toda a população do estado de Goiás. que tudo isso acaba virando uma bola de neve e a gente não consegue efetivamente finalizar se a população não nos apoiar.